A CIDADE NO BRASIL Boa noite pessoal, povo lindo. Então, eu vim aqui mostrar pra vocês minha nova residência no primeiro andar, centro 2, aqui mesmo no mesmo condomínio. Aqui é a nossa entrada, né? Aqui é a sala rebaixada com leite, luz, né? Sala de luz muito bonita, essa parede também, 3D amarela, tudo rebaixado de gesso, gente. Gente, muito bonito o apartamento, com as vidas de fomeiro, né? Olha que coisa linda. Aqui é o nosso banheiro, com brindex, ó, tem nicho, tudo deixado pela pessoa, gente, né? Que é a casa da minha cunhada. Ela me deixou ficar aqui nesse apartamento e a gente vamos vendo como é que Deus vai fazendo. Já tem um brindex, só que não está funcionando, nós temos que ajeitar ele, mas não vai ser muito caro. Agora aí também, essa quarta aí, é o quarto do nosso estúdio YouTube, é aqui que nós vamos ter nossas gravações, aparelho de 3D, tá? A gente aqui perto da janela vai ser onde nós iremos fazer o cantinho do YouTube, do lado da janela. Aqui é o espelho de frente para a porta do banheiro, muito bom também, para a gente ficar saudando, se arrumando, se administrando essa dieta. Aqui é o outro quarto principal, né? A de minha esposa. Aqui tem outra parede 3D também, de bolinha. Muito bonita também. A gente tudo pintadinha, as pareias, as janelas, tudo de vidro de fomeiro. E é isso, gente, agora nós vamos para a cozinha também, vamos futuramente botar uma porta aí. Não tem tanque, a cozinha é menor do que a minha lá, ela é toda amarelinha. Ela também não tem uma luz ali, tem as outras também. Então, umas, como falam, nós vamos montar aos pouquinhos. A pia tem os armários, cheio de gordura, gente, mas nós levamos um suador, mas conseguimos tirar bastante. Minha amiga também veio me ajudar, a Tati. O meu esposo veio me fazer toda a limpeza geral, né? Porque sabe que eu não tenho essas condições, só manter mesmo. E, por enquanto, gente, vou mostrar isso aqui para vocês, né? Que aos poucos nós vamos trazendo as coisas para arrumar, para amobiliar. Então, tá aí, gente, minha nova residência. Estou muito grata a Deus e a todos vocês que olham por mim. Beijo! Beijo! Beijo!